Um beijo no Kokoro Gente, antes do M já, eu vou mostrar pra vocês como faz pra conseguir a skin do Talonflame É assim ó, é assim que faz pra skin do Talonflame vir Parece um sapato, parece Mas se você olhar bem no fundo, é um Talonflame Tá ligado? Que você calça Entendeu? Mas é mano Tá ligado?